Olá todo mundo, hoje voltamos para a nossa série 30 sementes em 30 dias, isso mesmo, 30 sementes sensacionais para esse game que todo mundo adora em 30 dias E essa é a nossa terceira semente, a semente onde vou mostrar para vocês dois templos sul-aquáticos, dois templos submarinos muito legais e bem próximos do seu ponto de spawn Ou seja, seu ponto de dissolva, esta pequenininha ilha no meio do nada Na verdade não é bem o meio do nada, que tem um monte de floresta ali para baixo, tem aldeia, tem muita coisa, mas o que interessa são os templos, então bora lá Bom, estamos aqui, essa aqui é a ilha, esse é o nosso ponto de dissolva, basicamente tem um templo para lá, olha só, 93 metros que eu já marquei e tem um para cá a 236 metros Vamos para esse aqui primeiro, eu particularmente não sou muito fã de templos subaquáticos, na verdade até mais perto, olha lá Aquela marquinha muito longe, é bem aqui, deve dar uns 90 metros da ilha E aqui está o templo, eu não sou muito fã desses templos, porque esses bichinhos aqui me assustam, cara Bom, aqui está muito escuro, eu vou tentar aumentar o brilho na edição, mas aqui chegamos no templo Eu não sei que graça, vocês pessoas têm em templos subaquáticos, porque não tem nada, cara Na verdade tem, eu vou pesquisar depois e digo para vocês o que é que tem de tão especial nesses templos Mas, mas, não são minha preferência, porque, cara, esses bichos me dão medo Enquanto eu explorava um mapa para poder gravar, passaram por mim, que me assustou muito, olha o tamanho desse aqui, ó Olha o tamanho desse bicho, véi Você está protegendo o que, hein, cara? Cara, é muito assustador, muito assustador Sai fora, sou Obviamente ele deve estar a proteger algo muito interessante, porque olha o tamanho desse guardião, cara Muito bem, beleza, esse é o primeiro templo, vamos para o segundo Olha, nosso ponto de spawn Mais 90 metros, 60, e está aqui, ó O segundo templo Deixa eu tentar encontrar aquela entrada do mesmo estilo Olha, é no mesmo rumo Olha, tem um guardião já aqui fora, não A Lula Cara, é muito assustador, muito Eu me assusto muito nesse lugar Para onde agora? Acho que é para cá Que bicho feio, cara, esse bicho assusta para caramba Acho que é aqui em cima, ó Esse templo é um pouquinho diferente do outro O que é que vocês protegem aí, hein? Olha! Barras de ouro que valem mais do que dinheiro Haha, agora dá para ver o que tem de tão interessante aqui Vamos descer por aqui para ver o que a gente acha Aí, ó, aquele bicho grandão de novo Bem pela parte do meio Cara, tu é muito assustador Muito, muito mesmo Descendo aqui, o que mais nós temos? Nossa, a linha meio assustadora Tem mais para baixo? Não, aqui acaba o tempo Cara, eu realmente tenho muito medo de você Ah, me encara assim não, véi Me encara assim não Tá achando que é quem? Quer sair? Sai, sai, seu bosto Ó, ó Ó, abri para você Ó, ó Eu sou bonzinho contigo Vai Sai, seu merda Elder Guardian Cara muito grande Muito Desceu Se eu matar, o que eu ganho, hein? Deu um peixe E uma esponja Vai entender Esse trabalho todo para matar um guardião Um guardião, cara Um cara que é pica das galáxias Para me dar um peixe, véi Então é isso, galera Esse foi o nosso mapa com os templos subaquáticos Lembrando que se você gostou, clique no gostei Se inscreva no canal se não for inscrito Se você não gostou, deixa nos comentários Não é o que é que tem de errado aqui, cara Que eu preciso saber, né? Faz par Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Até amanhã Tchau 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 Tchau